Música Fala galerinha, e aí tudo bom com vocês? aqui ó, no ombro aqui já, nas costas a galera está indo toda ali na frente ali está indo hoje o Gabriel junto com nós bater uma varinha ali e pescar né, e vamos ver se nós pegamos umas traíras ali, pessoal vai ser o seguinte, está eu, Adriele Nascimento do canal, minha esposa está o Gabriel junto também do canal Menino Comédia, nós estamos em tudo lá, aí hoje nós vamos gravar naquela mesma represa que nós veio naquele dia, é que eu mostrei para vocês aí, que eu falei que ia vir pegar umas traíras daqui a qualquer hora dessa e hoje, esse vídeo eu vou explicar para vocês né, porque a gente vem mais próximo aqui, perto de casa no decorrer do vídeo vocês vão eu vou passar esse recado para vocês mas a ideia nossa é sair para estar gravando mais para longe mas é igual ao caso do outro, o que nós temos aqui para hoje é isso aqui então vamos usar a represa do vizinho aqui para nós dar uma pescada se você é novo aqui no canal já se inscreva no canal, ativa o no sininho das notificações para receber todo o conteúdo porque hoje vamos ver se nós pegamos umas trairinhas bacanas, beleza? vamos lá ver como é que vai ficar o que está acontecendo aí, galera? passarinho? passarinho para dormir lá, é e aí, Gabriel? Quais as emoções hoje, vai aí pegar umas traíras aí, dá uma entrevista, mostra para o pessoal aqui vai pegar uma traíra hoje uma traíra, certo uma traíra uma traíra uma traíra, certo aham mas já está na casa exatamente e... olha o gavião lá, o gavião lá o gavião ali, galera, o gavião, olha o gaviãozão o gaviãozão ali o gaviãozão ali ali, olha, pera aí, Adriane pera aí, Adriane pera aí isso aí como? ali, galera, o gavião, olha está vendo? não, ali é o gaviãozão o gaviãozão está ali, olha olha o gaviãozão bem ali, galera vai voar olha o gaviãozão, olha na galha é, o gaviãozão está pegando uma nu, parece olha lá o outro lá olha o outro gaviãozão olha o outro gaviãozão olha o outro gaviãozão três gaviãozão, galera três esse aí pega pintinho esse aí é o comedor de pintinho aqui dali é o urubu, olha olha lá olha o gaviãozão está vendo ali, olha espera aí, Gabriel deixa eu mostrar para o pessoal aqui ali, deixa eu ver ali, galera, olha o gavião, está vendo? bem aqui, olha bem aqui, galera ali, olha você vai chegar mais perto? está vendo? tem tocou vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui, aqui, aqui aí, agora sim mostrou legal pensa no gavião assim rapaz, pertinho vai embora, vai embora, vai embora, vai embora vai embora, vai embora, vai embora vai embora, vai embora aí, olha ali, você daí pega pintinho, não pega, Gabriel? olha lá, olha lá olha lá, olha lá o urubu está brincando com isso olha aí, vai embora, olha lá o urubu, olha lá ele tem um urubu ali é, esse urubu? pretinho pretinho ai, galera, chegamos em aqui no vocês não no rio vamos lá naquele mesmo lugar que nós estamos naquele dia? vai ficar com essa cidade de uma pata é pessoal, ele tem uns patas ali embaixo, eu vou mostrar para vocês vamos pegar, vamos pescar ali é, vamos pescar ali aí pessoal, lugarzinho bom de pescar e é dele deve ser bom, né aqui é um lugar ótimo para pescar mas ótimo é essa sombra aqui que nós está debaixo valoriza, né vamos bora vamos descer aqui para nós pescar vamos bora porque só que você não desce assim com a mão gravada não, pode ir, pode ir, dá para ir tranquilo dá para ir tranquilo pessoal, se eu não cair aqui tá bom olha aí pessoal olha aí para vocês verem vou tentar ver se nós pegamos um peixinho aqui umas traguinha não trouxe o tripé, gente eita esqueceu, né esqueci o tripé vou colocar a vara aqui você vai pescar onde? vamos ajeitar isso aqui, né qual que é a sua? ah tá a sua é essa daqui essa aqui é a sua essa aqui é a outra de Piau aqui é a minha é só onde é que nós fizemos as boias aqui é a boia do Zupul que a gente fala não tem não tem a sua é a sua e a sua própria não tem uma hay uma $$$$ E aí, Gabriel? E aí? E aí, o que aconteceu aí? Perdeu? Como é que você perdeu? Você tinha ganhado ele? Não, ele já passou. A minha boia mexe, 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 mexe. Mas acho que é só peixe pequeno, tá me listando. Eu quero uma caída. A minha boia, galera. Ó. Deixa eu tentar tirar perto aqui. Sim, olha lá a boia mexendo, gente. Para o anzal dentro d'água, meu filho. Tem que deixar dentro d'água. Se você ficar mexendo, não dá tempo para o peixe chegar. Senta e fica quietinho. Pessoal, eu mudei de lugar ali agora porque... Não tá pegando nada ali, não. Eu vou vir... Um local que vem aqui pegou umas caídas. Um tempo desse. Vamos ver se tá bom aqui. Vou virar a cama para vocês verem. Vou botar aqui. Esse lugarzinho deve estar bom. Bem pertinho do outro. Mas, é, isso acaba. Minha espessura. Vamos lá ver. Esse é bom aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui embaixo ali, esse é bom. Um beijo. Esse é o filé de baixo que ela cai errado ali, ó. Muito bom. Vamos lá ver aqui, né? Pronto. Galera, é o seguinte. Nós já estamos com o quê? Uma hora aqui, ó. Uma hora, uma hora e pouco. Já nós não pegamos nada. Não tá pegando nada, nada, nada. Não sei se essas traíras tá de ressaca de ontem. Só pode o quê? Não pode? Ali onde nós estávamos, no primeiro lugar lá, nós estávamos beliscando, beliscando, beliscando até bastante. Agora, aí nós mudamos. Eu vim para o outro lado ali, beliscadinha também, nada. Agora nós vim para o lado da lagoa aqui, ó. Mostra aí, Gabriel. Ah, mas não. É. Mas aqui também está a mesma coisa. Eu não sei o que é, não. Se alguém tem alguma dica aí, hoje é... Hoje é 18, né? 16, 17. 17 de outubro. Nós estamos finalizando a minguante agora. Estamos finalizando a minguante. Será que é a lua, pessoal? Pode ser também, né? A lua está até boa. Segundo as informações, a lua está boa para pé. E está até agora nada. Mas nós vamos tentar mais um pouquinho aqui. Se eu pegar alguma coisa, se nós pegar qualquer coisinha aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas até agora, olha lá, a boa é da parada. Nem se mexer mesmo. Não se passa nem um macaco. E aqui a gente já pegou bastante traíra já. Bastante mesmo, né, André? Já pegamos bastante traíra aqui já. E agora não está pegando nada. Hoje é domingo. Estamos nos esperando aqui, né? Vamos ver. Até lá. Então, continue aí. Pessoal, ó. Hoje só deu o lodo da nossa pescaria. Amarelo hoje não estava para peixe. Infelizmente. Eu peço desculpa a vocês que assistiram o vídeo até o final. Mas, ó. É a primeira vez, acho que a primeira vez que a gente vem aqui não pega nada, né? É, teve algumas vezes que a gente vem e não pega nada. Mas a pescaria é essa. Mas assim, pega nada sim. Pega às vezes, pega um piauzinho, alguma coisa. Na verdade é o seguinte, aqui é muito bom traíra. Tem muita traíra aqui. E eu não sei o que aconteceu hoje. Nós veio com o alimento que ela gosta muito, que é moelo de galinho. A gente sempre pesca moelo de galinho. A gente tentou pescar também com a salsicha, que a gente viu um vídeo no canal lá. O cara pega com salsicha. Mas não deu nada certo não, gente. Felizmente hoje a amarela não estava para bicho. E esse vídeo vai finalizando por aqui, tá? Mas assim, o mais importante, pessoal, é a natureza. A gente está junto com ela aqui. Você passa uma hora, duas horas próximo à natureza, vendo esses passarinhos, ó. Anu, passarinho. Agora menos um patinho d'água lá, embaixo lá. Não tem nem como gravar. Não tem longe. É longe, é pequenininho. É, a pata estava indo à frente, eles indo atrás. Então é muito importante você ver os bichinhos voando. Olha ali, ó. A alegria que eles estão. A gente está de pesca, a gente está ali gritando ali. Então o que acontece? Essa é a importância da gente estar junto à natureza. Então se você gostou desse vídeo, já peço desculpa para vocês por não ter pegado, atraído, mostrado para vocês. Mas é assim, não é todo dia que a maré está para peixe, né? Então a gente tem que gravar quando pega e quando não pega também mostrar também e falar por que não deu certo, tá bom? Não foi o dia de sorte. Talvez não foi o dia, se tem o dia da caça ou o dia do caçador, né? Então hoje foi o dia da caça, eles acertaram, beleza? Então um forte abraço aí para vocês que estão assistindo esse vídeo e compartilhando nas suas redes sociais, tá? Entra no meu Instagram lá, passa a seguir nós também, arroba morando na roca01. E é lembrando, pessoal, que está trovejando já, ó. Trovejando. Manda um abraço aí para a galera, Adriele. Galera, um abraço para vocês. Hoje eu não gravei um vídeo, deixei ele gravar, mas o próximo é comigo. Deve ser por isso que eu não peguei o peixe, né? Manda um alô aí, Gabriel. Manda um salve aí, Gabriel. Fala. Fala, galera. Aí o Gabriel mandou um salve. Então é isso aí, pessoal. O vídeo foi esse de hoje, beleza? Um forte abraço. Fica com Deus, que é a melhor companhia. Até o próximo vídeo. Eu prometo que dá para o próximo. Vamos tentar pegar. Tchau. 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 Tchau.